Olha, essa peça aí foi recolhida em 2002 e está exposta em Nova York, no Museu do 11 de Setembro. E falando em Bíblia, aqui no Brasil, setembro é o mês dedicado a ela. E essa iniciativa de evangelização começou na capital mineira, há 45 anos. A Palavra de Deus é alimento espiritual que orienta e traz luz para o dia a dia. E para que faça parte do cotidiano, aprender a meditá-la e entender a direção de Deus é essencial. E foi nessa busca de compreender os textos sagrados que muitos grupos de estudos se formaram. A partir do Conselho Vaticano II, colocamos com clareza, a Bíblia tem que ser lida na comunidade, na igreja, em comunhão com as outras pessoas que refletiram sobre a Bíblia e com a ajuda daqueles que estudaram a Bíblia. Mês de setembro, e em meio a tantas opções, a Palavra de Deus tem destaque. Quem poderia dizer que o intitulado Mês da Bíblia começou exatamente aqui, em Belo Horizonte, há 45 anos atrás. Nós estamos pisando no chão onde nasceu o Mês da Bíblia. No cinquentenário da Arquidiocese de Belo Horizonte, no ano de 1975, as Irmãs Paulinas, juntamente com outras pessoas, entre eles o Padre Antoniase, organizaram um grande movimento bíblico. E assim, então, se deu o início de uma celebração que foi se estendendo depois em tantos lugares, hoje, não só no Brasil. E neste ano de 2016, a proposta de estudo é de um livro da Bíblia não tão conhecido, mas que traz uma grande riqueza. E este ano, então, foi escolhido o profeta Miquéias. O Miquéias foi um profeta que nos ajudou a voltar a Palavra de Deus, a fidelidade, dar uma nova esperança. E também no próprio Miquéias nós temos uma frase que depois está em Mateus, que de Belém virá aquele que vai governar o Messias esperado. Está em Miquéias isso, e a gente encontra lá no capítulo 2 de Mateus. A leitura orante convida a pessoa para a intimidade com Deus, mas para isso é necessário dedicação. É muito bonito o Salmos quando diz que a Palavra de Deus é luz para os passos, lâmpada para o caminho, ela é como um alimento. Então, a ideia é de fazer, de fato, da Palavra esse alimento diário. E nós, como católicos, temos a riqueza da liturgia diária da Palavra.